Quero chamar uma reportagem especial, que a nossa equipe descobriu um talento aqui, gente. O nome dela é Isabelle Monique. Guarde bem esse nome, sabe por quê? Porque ela é uma das atletas aqui da nossa cidade, que tá ganhando muito destaque quando o assunto é Muay Thai. É um talento nato que a nossa produção descobriu. Tem dezenas de prêmios, de cinturões, enfim. Ela é realmente um talento. A nossa equipe descobriu e a Alexa Marques foi encontrar com ela pra gente contar essa história. Porque a gente gosta de incentivar o esporte. Porque a gente sabe da luta que é pros atletas conseguirem se manter. Precisa de patrocinador, às vezes precisa de dinheiro pra viajar, é um sufoco. Então, quando a gente descobre que tem atleta fazendo sucesso aqui na nossa cidade e na região, a gente mostra mesmo na televisão. E os detalhes é agora, então, com Alexa Marques. Esse saco de pancada aqui, ó, já tá cansado de apanhar. E esse tatame tá cansado de levar tombo de Isabelle Monique, que há 10 anos treina nesse mesmo lugar, conquistando o mundo com vários títulos no Muay Thai. É isso mesmo, Isa? É isso. Tem 22 anos e desde os 12 você treina. Isso. Como o Muay Thai surgiu na sua vida? Aqui na academia a gente tem um projeto social, né? E eu faço parte desse projeto. Eu entrei em 2014, que ele surgiu. E aí eu comecei a treinar mais pra fugir do balé que eu fazia do que realmente porque eu quis... Eu nem sabia, na verdade, o que que era Muay Thai. E aí treinei um mês, dois meses, três meses e aí foi indo. Aí até que eu fiz a minha primeira luta e tô aí. Há mais de 200 lutas já. A Isabelle, ela tá conosco desde o início do projeto social. Ela é uma prova viva do quanto que a ideia do projeto, ela era boa. Muitas pessoas na época me desencorajaram a misturar o projeto social com o negócio, academia. E eu acho que a Isa é uma prova de que essas pessoas estavam erradas. Você vê uma criança que entra aqui com seus problemas, com suas limitações. E ela, aos poucos, vai assimilando os conceitos da arte marcial. Ela, aos poucos, vai entendendo o significado de sacrifício, de renúncias. Ela vai aprendendo a lidar com os percalços da vida. E aí, quando você pisca os olhos, já é uma mulher que está terminando a faculdade, que comprou seu carro através do trabalho com as artes marciais, que se tornou uma atleta de alto nível e de alto rendimento. Acho que é o mais perto que eu já cheguei de um cinturão de verdade pesado, menina. Pesado. Esse cinturão eu disputei no Paranaense, né? Fui campeã paranaense profissional na categoria 56 quilos. E é isso. E esse aí que tá tiracolo aí é ter o chuchuzinho da atualidade. Esse aqui foi o que me classificou para o Mundial na Tailândia, né? Foi o Campeonato Brasileiro. Eu fui campeã já cinco vezes, campeã brasileira, junto com a medalha que você tá segurando. E esse aqui é do último Mundial que eu fui campeã. Então, quero trazer outra dessa no próximo Mundial. E fora tudo isso aqui, tem na sua casa mais um monte de medalha que não cabe em mais lugar nenhum. Não cabe, tanto que eu tô trazendo para a academia, né, os maiores, porque lá em casa só cabe agora medalha pequenininha. Tem mais de 200 medalhas em casa, assim, fora os troféus e tal. Mas, assim, agora eu tô trazendo tudo para a academia para arranjar espaço aqui. Nos últimos sete anos, eu arrisco dizer que ninguém trouxe mais títulos no esporte jogador para a Maringá do que a Isabelle. Ela luta, em média, de 20 a 30 finais por ano nos últimos sete anos. Então, tudo isso é recompensador. E ela acaba se tornando também um espelho para os novos alunos desse projeto que veem nela uma possibilidade de mudança. Que veem nela uma possibilidade de, pô, se ela conseguiu, eu também posso. O campeonato na Tailândia, a gente vai gastar em torno de uns 13 mil reais e, infelizmente, eu não tenho patrocinador nenhum. Então, é tudo vendendo rifa, vendendo bombom e a gente vai chegar lá, né? Mas, se tiver a oportunidade de alguém estar ajudando com qualquer valor, entra em contato comigo. E é isso, gente. Conto com a torcida de todo mundo. Quando que é o campeonato? Vai ser em fevereiro de 2024. Eu tenho que te desejar boa sorte nesse campeonato. Leve o nome de Maringá, leve o nome da Isa, o nome da academia, de todos os alunos que fazem aqui junto contigo. E a gente vai ficar aqui na torcida para você ser a grande campeã. Ai, obrigada. E aí